Música Meu nome é César Augusto Nunes Guterres, eu sou gerente geral de contabilidade na Estemac. A Estemac é uma empresa genuinamente gaúcha, eu sou sócio, fundador de São Gaúchos. É uma empresa que está fechando esse ano 60 anos de mercado, ela trabalha no segmento de grupos geradores. É uma empresa líder de mercados, tem em torno de 67, 68% do mercado nacional. Eu diria que a Estúdio Fiscal tem um procedimento muito profissional. Não é abordagem, eles trabalham muito técnicos. Eles trouxeram o material, a metodologia de trabalho deles, apresentaram como eles operavam, qual é a expectativa de resultado. E o Estúdio Fiscal, ele primeiro apresentou uma proposta de revisão do passado, na busca de repressão de possíveis créditos que não têm sido tomados. E uma segunda proposta seria a nível de planejamento tributário, ou seja, para o futuro como aproveitar melhor a tomada de créditos e a apuração tributária da empresa. Então eu diria que esses dois fatores, a sistemática proposta de trabalho proposta pela Estúdio Fiscal e a qualificação dos profissionais que eles nos apresentaram e que participaram das reuniões foi determinante para o fechamento. A expectativa nossa era de repressão de créditos, ou seja, embora nós trabalhamos com auditoria interna, tenhamos uma área muito estruturada na parte tributária, nós tínhamos uma expectativa que poderia ter repressões de créditos sobre o passado. Eu diria que esse trabalho foi feito e houve um bom retorno. Realmente conseguimos algumas recuperações de crédito que foram significativas para a empresa. Eu diria que durante a execução a Estúdio Fiscal confirmou a impressão que nós tivemos nas reuniões iniciais. Quando iniciou as atividades, o primeiro passo que foi tomado foi fazer uma reunião entre a equipe do Estúdio Fiscal e a nossa equipe fiscal da STMAC, onde foi apresentada toda a metodologia e as formas de trabalho, a documentação necessária, como seria o relacionamento da equipe do Estúdio Fiscal com a equipe da STMAC. Eu diria que esse trabalho prévio, essa preparação inicial, essa clareza na forma de trabalho facilitou bastante a integração entre as duas equipes. Toda empresa que tem o profissionalismo que eles têm, tem os técnicos com a qualificação que tem, a gente pode recomendar sem problema. Tchau, tchau.